Eu nunca comi quiabo não, véi. Gente, deixa babando. Anota, cantada reversa. Se eu não der certo pelo bem, dá pelo mal. Eu não tô entendendo, véi. Pois eu vou te falar. Eu não tô conseguindo nem me ajudar. Porque eu demorei um pouco pra entender. Vai, cê dá bã. Quatro horas, livezinha on lá na Trovo. Encosta todo mundo. Vamos jogar juntos. Fechou? Tô esperando vocês. Gente, muito obrigado quem colou na live hoje. Tô muito feliz. Tô fazendo live todo dia aí. Passando, sei lá, umas três, quatro horas pelo menos todo dia jogando com vocês, conversando bastante. Muito obrigado. Obrigado a quem foi lá na Trovo. E é nóis. E duas coisas. Primeiramente, saudações tricolores independente da situação. Dois a zero pra nós. E postei um vídeo agora cantando, mano. Porra, quem puder dar uma atenção lá, eu vou ficar feliz, mano. Comentar, marcar alguém, tá ligado? Tente achar um amor Como eu É um sinal Eu perdi Minha paz Chee- 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 Chee-